A Igreja Católica de Londrina está realizando uma campanha para construir casas para padres idosos. A vida de um sacerdote desde a sua ordenação é um trabalho pastoral árduo, é uma graça em meio às comunidades, às famílias. E esse padre, ele tem justamente essa função de estar com o povo de Deus, na orientação, na palavra, na Eucaristia, fazendo com que o projeto de Deus possa acontecer. Após décadas de dedicação à igreja, os velhos sacerdotes da Arquidiocese vão ganhar esta casa. São dez apartamentos individuais com quarto, sala e banheiro. As portas são mais largas para o acesso com cadeiras de rodas. Haverá também o oratório, sala de estar, lavanderia e cozinha. A ideia do lar sacerdotal, isso já é antigo dentro da nossa Arquidiocese, Um sonho que agora está se concretizando a cada dia. Desde fevereiro nós iniciamos esta construção e agora nós a estamos vendo assim com os olhos cheios de alegria, porque com a ajuda do povo de Deus está acontecendo este local de encontro. O lar sacerdotal vai ser um local de encontro. Seminaristas, padres jovens e os padres idosos. Ao lado do lar, uma enfermaria que em breve será equipada com aparelhos médicos. São quatro vagas com banheiro coletivo. Mas os dez trabalhadores ainda terão muito serviço nos próximos três meses. As obras devem estar finalizadas em outubro. A capacidade da casa é para acolher dez padres, mas eles não viverão sozinhos. Além dos funcionários, os seminaristas estarão presentes no dia a dia, através da cultura do encontro. Por isso que esta casa, este lar sacerdotal, ele está sendo construído no quintal, dentro do Seminário Paulo VI. Para que o seminarista já possa ter essa convivência com os padres idosos e, querendo ou não, já se preparar também futuramente aqui, vai ser o lar de cada um deles e o nosso lar. O valor das obras é de um milhão e duzentos mil reais. Por isso, títulos estão sendo vendidos nas secretarias das paróquias ao valor de quinze reais. No dia trinta de agosto, haverá o sorteio de dois carros, um notebook, um tablet e uma viagem individual para a Terra Santa.